Pois é, pessoal, vocês não leram errado o título do vídeo, a thumbnail, é real o assunto, tá? Dá pra salvar Valhalla ainda? Esse vídeo é pra quem sente aí falta dos temas originais da franquia e não aguenta mais tanto conteúdo aleatório que, por mais que sejam divertidos, não são sustentáveis o suficiente pra trazer a grande massa de volta pro jogo. Fica comigo nesse vídeo e é óbvio, né, que eu vou adorar a sua opinião depois também. Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. No vídeo de hoje nós vamos falar dele, né, o jogo que muitos já nem passam mais perto, enquanto outros ainda conseguem curtir até agora. Mas, independente disso, uma coisa é fato. Assassin's Creed Valhalla é o jogo mais inchado da franquia e isso nem sempre é algo bom, né? Quando a empresa lota o game de conteúdo que a comunidade quer ver, não importa se ele tem 2, 3, 5 anos de vida, todo mundo curte. Agora, quando é o contrário, complica. Ainda ontem, né, olhando aí as minhas redes sociais, um maninho deixou o seguinte recado pra mim. Kalil, faz um vídeo explicando como você salvaria a situação do Valhalla. Vejo a maioria dos jogadores nem se importando mais com o jogo e com razão. O conteúdo está péssimo. Eu adorei a sugestão, tá? Muito obrigado. E é sobre isso o vídeo de hoje, tá? Será que há um jeito de trazer os jogadores de volta? A começar de mim, né? E eu não vou ser hipócrita aqui não, tá? Os conteúdos mais recentes me divertiram? Sim. Eu, Kalil, tá? As tumbas, os desafios e até o mais recente, Roguelite, me divertiram. Principalmente, né, esse último aí. Mas é algo que vem, mal agrega uma coisinha ali e outra aqui e some tão rápido como veio. Ou seja, não é um conteúdo que atrai multidões pro game de maneira eufórica. Fora isso, diversos cosméticos do game não retratam o que nós conhecemos. E acredite, não só aqui no Brasil, mas todo mundo, né? Todo mundo é exagero, vai. Mas uma grande quantidade de pessoas que curtem a franquia lá fora também, né? Eles estão emputecidos e sem entender o motivo pelo qual a Ubisoft continua trazendo cosméticos tão senexo, tá? Recentemente, encontramos nos arquivos um traje que faz referência ao Thanos da Marvel e ao Homem de Ferro também, né? Tendo direito até feixe de luz e tudo. Será que a quantidade de gente comprando esse tipo de coisa é tão grande que faz com que a empresa invista tempo dos seus funcionários, dos seus criadores, programadores e tal nisso? Provavelmente, é isso, né? E é bem triste. Mas eu vou abordar esse lance dos cosméticos em um outro vídeo só pra isso. Voltando ao assunto, já que eu me enquadro também nesse grupo de putz, esse jogo já deu, eu vou citar pontos que me fariam voltar a jogar Valhalla com fervor, né? E coração recheado de prazer. Eu quero saber se os pontos que eu vou abordar aqui também seriam do seu interesse. Ah, e antes que alguém venha comentar coisas do tipo Ah, Valhalla tem muita lore e é importante pra franquia. Não é isso que a gente tá abordando aqui, tá? Se você ainda não entendeu, volta o vídeo pra entender. O que nós estamos falando nesse vídeo é que o jogo está inchado demais com conteúdos irrelevantes ou que divertem, mas não prendem a massa. E o que nós faríamos pra trazer todo mundo de volta? Todo mundo que já parou, né? Nossa, mano, que introdução enorme, Jesus. Obviamente, caso você ainda não tenha deixado o like no vídeo, eu vou pedir que você faça isso pra dar aquele up, tá? Seu like é tão importante quanto a sua visualização e já agradeço você que meteu o dedão no botão aí. Caso não seja inscrito, fica o convite pra se inscrever, ativar o sininho, avaliar a possibilidade de se tornar um membro do canal e caso não esteja recebendo as notificações, o Discord oficial e Telegram te esperam, tá? Lugares onde eu aviso todo mundo pessoalmente sobre tudo que rola aqui e ninguém perde nada, tá? Links na descrição. Bom, pessoal, como eu tava falando, Valhalla chegou com uma proposta muito boa. Um jogo que abordaria os ocultos, tendo como tema, né, ou pano de fundo aí, os vikings. A premissa era incrível, ou foi isso que nós pensávamos? Digo isso porque, na verdade, o jogo não é isso. Desculpem ser repetitivo aqui, tá? Mas muita gente pode estar chegando agora e por isso é bacana explicar. Valhalla se mostrou o contrário do que eu falei agora. Ele é definitivamente um jogo viking completo e nisso ele não peca. O problema é que ele tem o nome Assassin's Creed e imaginávamos lá, quando ele foi anunciado, né, que esse jogo iria abordar muito dos assassinos, dos ocultos, mas não é isso que acontece. Temos, sim, pontos importantes pra lore da franquia no jogo, tá? Nós temos. E se você, assim como eu, se importa com a lore, Valhalla é imprescindível. Você precisa jogar. Todavia, o seu maior foco é em relatar o povo viking, as histórias vikings e, claro, principalmente, a mitologia viking. Se tudo isso fosse dosado, até que ok, Origins fez isso, mas aqui o negócio descambou de vez e já faz um bom tempo que a gente só tem conteúdos viajados, né, mostrando aí Odin, feras nórdicas, armaduras que não combinam nem mesmo com a proposta viking ou assassins. No último conteúdo até enfrentamos um dragão e não, repito, não é chato, tá? O dragão é uma delícia de se enfrentar e diverte bastante. Aliás, eu fiz três lives na Ubisoft Brasil apanhando pra esse filho da mãe e foi só risada. Então, diverte, tá? Não há o que reclamar quanto a gameplay. Mas, nós estamos em um Assassin's Creed aqui. Espadas de fogo, relâmpago, espada de água, vento. Não é coisa que nós conhecemos lá atrás, pelo menos não com esse peso, essa quantidade exorbitante, né? Literalmente, nós temos aqui um jogo mítico e que, às vezes, nem casa com a proposta viking. Com isso, né, entre outros fatores, a grande maioria do público que comprou Valhalla lá no início não joga mais. Claro que existem as exceções, mas em todo vídeo que eu faço ou falo do game, e pode apostar que aqui nos comentários vão ter também, pessoas dizendo que já não há mais interesse no jogo, não jogam mais, já desinstalaram. É fato que os fãs que curtem o que já foi Assassin's Creed uma vez não jogam mais Valhalla. Esse público, ele já conseguiu sugar tudo o que o jogo tinha pra oferecer em lore e já era. Abandonaram. Tendo isso em mente, e eu, né, me enquadro em tudo isso, né, não sendo redundante, repetitivo em minha explicação, mas já sendo, torno a perguntar, o que me faria voltar pro jogo animado? A começar com o que a comunidade pede, né, desde que o jogo foi lançado e até agora a Ubisoft não dá. Trajes vikings e trajes voltados pra temática ocultos. Eu entendo que até o momento o Eivor sequer se importa com os ocultos e ter trajes focados aí nos assassinos realmente talvez não seja o ideal. Mesmo que eu quisesse, ok, eu entendo se não tiver. Agora, trajes vikings faltam demais. Você até consegue alguma coisa, né, no jogo, mas a loja toda está repleta de trajes que não condizem com o tema. Isso vende? Obviamente, senão a Ubisoft não faria. Como coisa viajada vende, eles continuam. Mas é real que desde sempre todo mundo pede trajes mais pé no chão, até mesmo pra loja, mas nunca vem. O povo tá disposto a pagar e pede, mas não vem. Um exemplo, um exemplo mesmo seria aí aqueles trajes semelhantes da série Viking, que todo mundo aqui provavelmente conhece. Independente, tá, se a série retrata ou não de maneira fiel as vestimentas da época, imagina que incrível seria se a Ubisoft fizesse aquele tipo de traje, né? Um traje homenageando o Ragnar e outro a Lagarta pra que você pudesse usar nos dois Eivors. Eu duvido que não venderia. Caso exista aí alguma implicação por conta de direitos autorais, etc, não precisa ser necessariamente algo citando a série. Mas os modelos estão lá. Até mesmo, né, o personagem Viking do Discovery Tour, o traje que ele usa é interessante. Olha esse boneco. Você usaria esse traje no Eivor? Eu com certeza. Então sim, o primeiro ponto seria trazer, seja em game ou na loja, coisas mais condizentes, né? Coisas que batem com o tema do jogo no mínimo, tá? Eu acho que isso, de certa forma, poderia me fazer voltar pro jogo, principalmente se for algo a se buscar no mapa, né? Gratuitamente, no jogo e tal, cumprindo quests novas, enfim. Você que não joga mais, você concorda com isso? Comenta aí. Pausa o vídeo e já deixa o seu comentário pra gente debater depois. E se você ainda não deixou o like, vai lá, aproveita pra ajudar a gente nessa também. Bem, segundo os rumores, caso eles estejam corretos, obviamente, né? Assassin's Creed Projeto Rift vai chegar só por junho, julho de 2023. Até lá, eles poderiam sim colocar mais conteúdo em Valhalla, mesmo eles já tendo dito, né, que 2022 seria o último ano do jogo. Quando eles falaram isso, a Ubisoft não tinha ainda cancelado diversos projetos, adiado outros, sei lá, meu. Fato é que se os rumores estiverem corretos, nós só teremos Valhalla até essa data que eu falei. Nesse tempo, eles poderiam adicionar conteúdos que agregassem um pouco mais a lore da franquia Assassin's Creed. Na minha cabeça, uma DLC que seria muito bem-vinda é uma história focada na Fulk. É, eu peguei vocês agora, né? Eu acho que ninguém pensou nisso. Velho, a Fulk é de longe uma personagem pra lá de interessante e poderiam explorar isso. Ela se mostra uma pessoa muito estudada e conhecedora dos mistérios ISO. Se revelou, né, pra ela coisas que praticamente todos da sua época não conheciam. A Mina fala claramente sobre artefatos ISO, sobre os ISOs em si, sobre saber, né, que a religião conhecida pelos seus próximos ali é, na verdade, algo, entre aspas, forjado. Cara, imagina que rico seria conhecer a Fulk antes dos eventos de Valhalla. Sendo ela uma personagem jogável e explorando todos os conhecimentos que ela possui sozinha. Aprendendo até mudar completamente a sua mente e até mesmo sua personalidade ao que a gente acaba conhecendo no jogo. Acho que já passou da hora de Valhalla representar os ISOs como eles realmente são. E não com essa baboseira de Odin, Thor e os cambau, sabe? Já deu, entende? Já entendemos que vocês gostaram de colocar isso. Já entendemos. Agora que já foi, né, já, todo mundo já viu. Cara, dá um tempo nisso aí. Mostra, né, o outro lado. Um lado sem, como é que fala, mano? Sem folclore, sabe? Mostra os ISOs como eles são. E a Fulk seria maravilhosa como pilar pra apresentar isso. Será, né, que ela falou aí com algum dos ISOs? Quais testes ela poderia ter feito com os artefatos que ela encontrou? E como soube de tanta coisa a ponto de entender a verdade por trás da religião que todos apregoavam na sua época? Você voltaria pra Valhalla pra jogar esse conteúdo? Né? Comenta aí. O outro conteúdo que eu adoraria, cara, seria aí uma aventura com o Hayton. É, cara, isso sim, definitivamente, me colocaria de volta no jogo. Uma aventura com esse personagem pós ter se curado do acidente em Valhalla. Nem sei se o acidente, nem lembro, né, se o acidente dele foi permanente ou não. Ou mesmo uma história, hein, antes dele ter vindo com o Bassin pra Inglaterra. Caberia muito bem um arco com o Hayton recebendo instruções do mentor Bassin em Constantinopla. E eu digo isso, galera, que dá certo, que é bom. Porque quem ainda não viu o vídeo de resenha sobre o novo livro A Espada do Cavalo Branco não tá ligado que Hayton aparece ali, né, com uma história totalmente Assassin's Creed, onde uma celta com os treinamentos de Hayton se torna aí uma peça importante pra Irmandade, tá? Quem não viu, o link tá passando aqui em cima, o cardzinho dá uma espiada lá. É possível explorarmos mais os personagens, coisas que Valhalla deixou de fazer com trocentos deles, né? A gente já, ou melhor, eles já fizeram histórias a rodo sobre a vida sem graça da Eivor nas DLCs anteriores. Já fizeram muito conteúdo pra acalentar os amantes do misticismo. E agora, poxa, dose aí, repito, dose aí. Ainda dá tempo, entrega pra quem gosta de Assassin's Creed, um conteúdo com os ocultos, cara. Tem conteúdo de tudo nesse game, menos com os ocultos. Não importa a época, pode ser antes de Hayton ter vindo pra Inglaterra, como pode ser uma história depois também. Só saibam fazer e façam. Isso, definitivamente, como eu falei, me faria jogar o game de novo pra valer. Vocês voltariam? E eu nem vou citar aqui, tá, conteúdo com o Basin e sobre como o Eivor foi parar na América, porque eu tenho certeza que isso eles vão entregar ainda, tá? Basin, lá no Rift, né? E a morte da Eivor no último conteúdo de história sobre a vida dela. Isso vai chegar, pessoal. Sobre um conteúdo com o Eivor se tornando oculto, eu nem vou falar também, porque pra mim isso agora não importa mais, sabe? Isso, se fosse pra acontecer, deveriam ter feito logo no jogo base. A personagem passa o jogo todo recusando os convites do Hater. Desculpa a palavra, mas cagando pra Irmandade, né? Pra no final se tornar em uma DLC, né? Sobre Eivor eu não quero mais saber, não. Na moral, tá? Mas se colocar, beleza, deixa vir. Eu não me importo. Pro jogo base, algo que me faria voltar e explorar ele, né? Fora conteúdo de DLC. Agora pro jogo base, seria aí segredos com recompensas significativas, né? Logo no início de Valhalla, a comunidade... Quem lembra aí, né? Quem tá jogando desde o começo aí, se lembra que a comunidade, né? Se reunia nos fóruns pra debater coisas que aconteciam aleatoriamente no jogo, ou mesmo inscrições, né? Que encontravam, todo mundo se debatia, trocava figurinha e tal. Eu acho esse tipo de coisa muito boa, saca? Se eles adicionassem mais coisas desse tipo, com recompensas que realmente façam valer a pena, né? E não resquim de traje e tal, eu com certeza iria atrás pra descobrir. Coloquem coisas que envolvam a lore pra que a comunidade não só busque as respostas, como elas também aprendam coisas ricas com cada descoberta e no final, como eu falei, entreguem algo único pros caras. Um traje completamente novo, que não exista na loja, e que seja tão bonito, né? Como os que estão lá, né? Coloquem armas espetaculares, mas digo, de época, e não armas de raio laser e tal, essas coisas, tá? Coisas mais pé no chão, como foi, por exemplo, algo que todo mundo foi atrás e quis, a adaga do Ragnar. Meu, todo mundo foi atrás daquilo. É esse tipo de recompensa única que eu tô falando e que todo mundo quer, saca? Aproveitando o tema viking e fugindo aí completamente da proposta do vídeo, pessoal, deixa eu fazer um jabazinho aqui também e te lembrar que God of War Ragnarok, puta, nada a ver, né? É, isso mesmo. Sai ainda este ano e que na Amazon os valores deram aí uma reduzida, tá? Nesse momento, a versão de Playstation 4 tá saindo por R$246,30 e a versão de Playstation 5 por R$290,31. Se você comprar com o link que vai estar no comentário fixado, você não só vai levar um baita game pra casa no lançamento, como também ajudar o canal, tá? Tá pensando em comprar mídia física de God of War Ragnarok, compra com o link do Liu, tá? Ajuda muito. E esse sim, é um jogo 100% mitológico, né? Um jogo onde a mitologia cabe 100%. Obrigado pela força, tá? Enfim, esses são os pontos que na minha opinião, pessoal, deixariam Valhalla mais atrativo pra quem já parou de jogar o game, tá? Você concorda ou discorda dos pontos que eu falei? Melhor, você pensa em algumas outras possibilidades? Eu adoraria saber e você só precisa comentar nesse vídeo, combinado? Obrigado por ver o vídeo até aqui, pela audiência e carinho de sempre, pessoal. Um forte abraço, tudo de bom sempre, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho